Mãe Senhora, sem encomenda. Tá tudo certo. Tá aqui o dinheiro. Obrigada. Chegaram nossos novos documentos, João Danilo. Agora é rumo à nova vida com a vovó. Danilo, Danilo, por favor. Como você tá se sentindo? Acho que não... Desculpa. Num momento como esse, acho que não... Meu filho? Eu não sei como eu tô me sentindo. Eu quero... Eu quero achar meu filho. Preciso achar meu filho. Se a sua mãe de criação estiver te assistindo agora, o que você diria pra ela? É... Desculpa. Eu... Eles têm que pensar que... Eles estão falando de uma assassina... Que matou duas pessoas. Incluindo a melhor amiga dela. De uma sogra que tentou matar a própria Nora. Que mãe do neto. Então, mãe, pessoa perigosa. E o que eu tenho que dizer pra você é que eu não sou seu filho. Eu não sou seu filho. Esse bebê que tá aí não é seu filho. Seu filho morreu há muitos anos atrás no incêndio. Essa é a foto de Thelma Lopes Nunes. Se você viu essa mulher, ou se tem qualquer informação, ligue para 190. Como é que ele pode falar assim de mim, meu Deus? Como é que ele pode falar assim de mim? Eu sou a mãe dele, sim. Eu criei esse menino. Eu dei a minha vida por ele. Meu Deus, eu dei a minha vida por esse menino. Ai. 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 Minha cabeça. Ai. Ai. Mera. Minha cabeça. Minha cabeça. parou, 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 viu, mas dê calma, dê calma, ninguém sabe que a gente tá aqui, ninguém sabe, ninguém sabe o que a gente tá aqui, não sabe? Amém. 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 Amor, não tem mais nada aqui. A Thelma não planejou essa fuga. Danilo. Danilo, o telefone está tocando. Telefone. Alô. O aneurisma. Ele estourou. Eu quero meu filho. Cadê meu filho? Eu quero meu filho. Eu quero meu filho. Agora eu estou morrendo. Você tem que vir buscar o João Danilo. O Caio. Está tudo bem, bebê. Está tudo bem. Hotel Estrela. Avenida Oscar Barroso. Onde ele está? Onde ele está? Onde está meu filho? Onde ele está, Danilo? Onde ele está? Cadê ele? Faz tudo bem. Faz tudo bem, bebê. Está tudo bem. A vontade. Ficou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Filho, fala comigo. Fala comigo. Fala comigo. Filho. Filho! Filho! Não deixa ela sair. Vem cá. Vem cá. Pega uma cadeira. Senta aqui. Chama os médicos. Médicos, cuide! Médicos, médicos! Vem, vem! Tá bem? Como tá o nome da senhora? Tá doido em algum lugar? Ela tá consciente. Vamos levantar. Foi ela na prancha. Levanta ela. Levanta. Isso. Fala na prancha. Não esqueceram de falar a bora, hein? A gente vai te colocar aqui na prancha. Tá tudo bem. Isso. Pronto. Tá bom? Não vai esmaiar. Vai esmaiar. Segura, segura. Isso, isso, isso. Fala na prancha. Cuidado pra cabeça. Tô falando que pode ser perigoso. Ela tem uma... Doutor Matias. Como a senhora tá se sentindo? A cabeça... A cabeça tá confusa. O aneurisma teve uma ruptura parcial. Sabia. Acabou, né? Não, acabou. A sua situação é bem grave. O sangramento, ele pode aumentar. Mas a equipe já tá tomando todas as medidas no alívio da dor. Eu não posso morrer sem ver meu filho. Pelo amor de Deus, doutor. Preciso falar com o Danilo. Preciso ver o Danilo, doutor. Desculpa, eu preciso resolver. Eu já volto. Dá licença. Deixa um, calma. Por favor. Eu. Amém. Amém.